E aí, rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje vamos reagir aqui, ó, a um vídeo sobre batalha que vocês pediram bastante, um compilado de batalha, né, do ano de 2022 aí, galera. Então, vai ser as melhores rimas de 2022. Uou, que legal. Tô gostando bastante de fazer vídeos de batalha. É, bem legal, rapaziada. Reagimos a vários aí, Magão, Puro Sul, do Freestyle, Johnny, Rei da Aldeia, ou do Tank. Vários aí, de batalha a gente tá reagindo, vocês tão pedindo, também tem os de música. Mas... Ai, mas eu vou ser bem sincera, pra superar aquele... Eu ri tanto aquele do Johnny, eu achei tão engraçado ele brincando com a peruca. Isso aí, depois você vai lá assistir, que foi muito macho. Foi muito legal, eu vi muito. Isso aí, galera. Então, vamos ver aqui, então, como é que tá aí esse compilado de 2022 aí. Isso aí, vamos lá. Já deixa o like e se inscreve no canal. Antes de continuar o vídeo, rapaziada, quero mostrar um jeito pra você começar a ganhar dinheiro aqui, ó. No seu celular, muito fácil, em qualquer hora do dia. Vou tá jogando com vocês aqui o Aviator, aquele jogo do aviãozinho, muito fácil, muito legal, pra vocês verem que funciona. O link também já tá aqui na descrição, tá? Nos comentários, você pode tá achando o link já jogando. O nome dessa plataforma chama-se 4Rabbit, galera. Então, já anota aí 4Rabbit, pra você não esquecer. Você também vai receber um bônus se você clicar no link aqui, tá? Então, vamos comigo aqui agora. Eu vou começar com 100 reais e... Vamos! Vai! Já perdemos, galera. Isso que é... Vou colocar 300 reais agora. Foi. Vai, 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 vai... Isso! 558 reais já recuperamos o que a gente perdeu e ganhamos mais. Vou fazer mais 500 agora de aposta aí. Vamos lá. Sobe, 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 sobe. Vai, 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 vai... Ganhamos! Conseguimos aí já, galera. 860 reais em menos de um minuto. Eu vou tirar 1.418 aqui agora. Já confirmei aqui o pedido pra tirar. Opa! Já chegou na minha conta aqui, ó. Você tá vendo aí na tela. Você tá vendo aí na tela. Você pode ganhar 700% de bônus já, galera. O link que tá aqui embaixo. Vai receber 200% no seu primeiro depósito. 120% no segundo. 180% no terceiro. E 200% de novo no quarto. Começa hoje na Fora, Reddit. Rapaziada, estão bem? Esse aqui é um vídeo pegando 100 Fatalities de 2022. E juntando tudo pra vocês. Tem muita rima boa, tem muito MC bom. Esse ano foi um ano maneiro pras batalhas. Foi um ano bem importante. E é isso. Espero que vocês curtam. E lembrando também que não dá pra colocar todos os Fatalities. Centro das Fatalities do canal. Então se você acha que faltou algum Fatality, você pode deixar um comentário aí. Que a gente pode conversar, debater sobre qual Fatality merecia ou não merecia. Mas é isso. 100 Fatalities, vídeo gigante pra vocês. Fatality é quando ele ganha? É nóis, bora lá. É tipo um negocinho forte, sabe? Não tem. Não tem nada. Não mente nessa parada. Sua sorte na batalha é que o Jota rimou por dois. E se precisar eu rimo por três. Ou por quatro. Porque eu rimo por vocês. Oh, é nóis! Esse é o meu paninho de cor, alto, nem? Acho que é o índico ali. Tem que esperar o beat. Você não tem nenhuma essência. Vamos, vamos. Não é no teu tempo, é no de Deus. Então tenha paciência. Oh, oh! Será que o tempo é de Deus? Eu não entendo, estou improvisando. Se eu te atropelar, o seu coração para. Mas o relógio continua andando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem é o maior campeão mesmo? O que é isso? Esse é o meu campeão, esse é o seu fim! O maior é o meu, só que ele correu de mim! Isso! Fala que o meu correu! A C-Light, como é que ele correu? Se tu me chamou pro fight! Meu mano, esse tá proceder! Me chamou e falou que ele correu! Quem tá correndo é você! Coisa! O Johnny, se foi isso ou é isso? Esse ano ele foi? Coisa, esta saquete por sovente Se tiver seu casiclo que do freestyle, você fica só com a casquinha O que? Pega essa visão que é de quebrada Tem que você é bom vai dar um rala Só que agora mano, sem maldade no meio dessa praça Eu vou e estrega a sua cara Se a saquecica, se eu pegar a visão que eu tô só afim fazendo a minha Se a turma da Mônica firmar uma Pante vai forte Vou te dar uma mana, suja que nem o cascão Inteligente igual a Franjinha É o que você fala, só que é cuzão Vamos pra culinária, é still bakery Pra ganhar de mim, come mais feijão É por isso que agora, meu mano, você vai sair dessa preve Ago febre, eu sou quente Feijão, Red Hot Chili Peppers Mano, infelizmente não comi feijão Você que foi arrogante Ao invés de comer, eu joguei no quintal E cresci um pé de feijão Eu subi pra matar de cante Essa foi louca, hein Como é que ele pensou nisso? Falou do zon e pede feijão Se você quiser chorar o Dudu, pega água pra me aproveitar e pega um lenço pro Magrão Eu perdi essa batalha, agora vê se percebe Cribou, cribou, cê não viu, tem maldade, tem mão por viu Pega um lenço pro Magrão, meu cheque de 20 mil Até porque cê não ganha a batalha, você só ganhou o primeiro round e foi falando só dos meus parceiros e agora eu tô usando o Ciclone, você nunca ouviu o Toretto, nunca ameaça a família de um homem A gente não ganhou o Toretto, nunca ameaça a família de um homem, eu mexi com as vadias do moleque De meus amigos De meus amigos De meus amigos O que é que ele tá jogando bom? E eu tô no foco e que o Chedizinho? Então cê junta essas duas melancia que eu faço igual o Espanachim Tem um monte de xingar com que mano, mas não paga com moral pra cima de mim Não paga com moral pra cima de mim O Chedizinho espancando a moda enquanto eu espanco essa dupla ruim Muito ruim, muito ruim, vai se fuder Hoje escutei tanta rima assim que eu sou como o Barco, eu sou melhor no Thier Aí esse é o barco do caralho, me olha assim, cê acha que cê é gangster? Tá querendo encarar o comédia, tá carente e compra um hamster O Johnny é diferente, não tem a resposta? Tá equivocado, acho que você já ouviu errado Eles falaram, caralho, cuzão, esse verso do Johnny é decorado Eu tô passando a ver no outro lado Nunca corri, mano, eu tô na sua frente Você é a morte, eu sou a vida Minha rima agora acaba com o presente Nada pra limpar, comida pra fazer E uma porrada de som pra escrever Rectos pra gravar Você acha mesmo que eu vou perder meu tempo decorando pra você? O Johnny é diferente, não tem a resposta? Acabei contigo, na minha esconda, 3 a 0 Caralho Tu tá vendo, eu trago a luz Porque é que eu tô fazendo Tu carrega tua cruz Então pega, eu passo a improvisada Eu sou Jesus Tô segurando o mundo Mesmo com a mão furada Nossa, essa foi foda pra caralho E assim como Jesus Eu passo meu trabalho Eu carrego uma cruz Por Maria Aparecida O primeiro Jesus negro Alto da companheira Sai, irmão, mas enfim, beira Antes de encher o tanque da palco Alguém fica com a gente a gelatina Tá ligado que o bagulho outro Olha pra minha geração Você tá sem caô Tá enchendo a geladeira com as rimas do tamo amor Eu não tenho pavor, pois antes de mostrar raiva, eu mostrei amor, por isso que eu mostrei meu verso, Bruce Banner, T'Challa, qual é o mais rico do seu universo? É, rico do seu universo, e dinheiro é tudo, e você sei no verso, nunca assisti um filme, eu vou te lembrar, não demonstre o amor, isso pode te matar. Fica fazendo freestyle em casa pra poder escrever as linhas de trap, quando cê chega na batalha cê manda essas linhas aqui contra os moleques. 2x0 pro DJ, você perdeu pro beat de drill, eu nunca vi um machu alfa desse, mano, cadê esse torço do barril, ei, mas agora, se ficou feio, eu explico pra vocês, um machu alfa é beta, precisa de mais um ômega 3, ah, ah, ai caralho, ai que pala machista foi essa, esses cara que paga de foda, toda batalha me estressa, porra, não vem com essa, e me escuta, não se apressa, tudo não tem vacina no sangue, mas cê sabe que o homem se desça. na minha frente a mim com você é diferente, pois, o lagarto não vai sair e virar borboleta, no seu caso, meu amigo, cê vai estar bem prático, a lagarta não é verme, por isso que eu vou te mandar pra tua casa, a lagarta já é uma borboleta, julgada por verme que nem você que não viu o álbum. Nossa, que coisa poética. Porque a ameaça é uma borboleta, não é vergonha. Então não adianta, meu mano, eu sei que cê tem pra trocar, pode falar o que cê quiser, que agora eu vou responder, então não adianta, goi, porque hoje você vai morrer. Eu não vou morrer, só que eu vou voltar, tá ligado, mano, que eu vim do inferno, eu quero Jesus, né, que eu quero o demônio, a calça velha, o cê quer de terra. Ai, cê tomou um brau. Ai, cê tomou um brau, mano. É, racionais, né, aquela do... Lembra de festa, né? Eu tô querendo casar, até o corre do irmão. Cê fala que eu tô pra frente, sabe o que eu chego fazendo. Nessa pinta aqui eu sou discreto. Já que eu tô pra frente, eu não posso pra trás. Mas toma cuidado que aqui o chefe é direito. E a esquiva é de esquerda. Eu às vezes rimo na razão, cuzão. Porque você acha que cê faz a gima, mano, tudo que você decora. Nada vai de coração. Cê pode tentar que eu sou movimento da resistência, mano, black block. Eu sou freestyleiro, vou botar um garfo no teu peito, vai ser um nutridente. Tira o pente-garfo do cabelo. O garfo tá no penteado, mano, nunca que vai tá encravado no meu peito. Eu sei, tranquilo e calmo, mano, vou rimando. De várias quebradas e nelas vou conquistando o respeito. E sem maldade, mano, só tranquilo e calmo. Na pista bota o meu peito pra tudo que eu fiz. Minha rima é como chocolate, na sua cara faz smet. Ele escuta, grita rap, pede viso. Mas tinha que fazer a vida, né? É, saiu do puro de suco também, tinha. A gente reagiu. Deu o ídolo também. Deu o ídolo também. Aqui tem mil fãs, aqui tem mil dente. Olha o Pelé, eu tava na casa, né? Ele é lendo, né? Pelé morou. São mil dente e dois pés que pisaram em mil ruas. E uma boca que mandou mil rimas melhores que a su... O Pelé é dos antigos. Por isso que agora esse daqui foi o papel. Esse daqui que eu vou separar de mostrar Que mesmo no inferno eu tô fazendo virar o céu. Mas o inferno, todo mundo já pisou no inferno. Tá ligado tudo aqui, esse céu é o palo aboço. O inferno é o fundo do poço. Onde eu cuspi a minha dança por esforço. E o comecinho aqui esforço. Não é não, um bambusão. Mas sabe, anota o CEP. Ela sempre vai achar residência dos moleques. Pela bala e pelos pretos é paixão platônica. Quem dera se a bala perdida fosse mais Dautônica. Ae, o que é o carbo? Ae, o que é o carbo eu vou receber. Que fosse Dautônica não seriam invisíveis Podia enxergar nós brancos, os traços tão confundidos. Mas o meu também O meu Deus é mãe solteira que trabalha no trem Demorou então meu mano Sabe que tá na minha palma O beat até desencaixa o rap nunca da minha alma Só que meu Deus é uma mulher que trabalha no puteiro Que ama o pecador, as putas e os maconheiros Desculpa de se rimar com a alma É desculpa de quem não tem voz É o pica-pau, o sabor, bebeu de novo E lá vamos nós Mano agora você vai apanhar Eu que sou o doutor estranho Já que eu sei a hora que o beat vai virar É o cara de estudo mesmo É o cara de estudo mesmo Se dá rima boa Eu não vou te julgar pela cor ou seu cabelo Sabe por quê? E você tava lá na frente, você se olhou atrás, tava na casa de espelho, burro. Ele fala de mim, mas como que eu vou te entender o que é ditadura? Se eu estudei e eu tô fazendo rap, mas eu nasci branco e nasci a Manu, a cultura. Esse seu flow cansado, mano, sabe que a gente contorna. Ainda bem que você não julga minha pele e meu cabelo, senão eu ia conhecer meu isqueiro e da pior forma. Nossa, que loucura, mano. O que eu disse? Ah, esse é o namorado, né? Eu vim no Instagram dele agora. Isso mesmo que você sabe, até porque no mundão você cria aça, paga mesmo de marrudão, mas nós sabemos quem é a voz mais alta dentro de casa. Meu Deus. Você tá achando que você grita e só porque você grita eu fico calado. A voz mais alta dentro de casa foi a minha sempre. Tá bom, porra, tô errado. VOZ Bianca Manantula É porque seu trio tava rimando muito, infelizmente até agora cê tá invisível. Cê tá ligado, né, mons fazendo pistale? Calma, meu amigo, ainda tá pra portal pra batalha, você sabe E cedo eu falho, agora a bomba vai estourar Sabe por que eu fiquei pro final? Porque eu dou aval, mestre da orquestra sinfônica É porque a guerra é da seguinte forma Primeiro vem o tiro, depois vem a bomba atômica Então você quer perder? Você quer que eu jogue seu pescoço pra plateia? No zero isso, camisa 10, 30 Camisa 10, toma cuidado com isso Eu resolvo essa treta agora e nem depois A figurinha favorita desse teu almo Tá na internet fazendo dancinha 22 Você consegue me interpretar? Por isso que eu te falo Que agora, mano, você já morreu A diferença é que eu tô matando Me inventando os meus iguais enquanto eu assassino os apareceu Ô pai, cê acha que meu herói é a camisa dessa seleção? Que faz o gol e usa uma faixa? Meu herói chegava às três horas da manhã em casa E chegava com a mão com cara e cheia de graça Era o que falava da vida Tudo em cima da batida Missão invada com a papelagem É isso que me chava, o cara não entende Eu também não apagou a matrônia Mas olha aqui, eu nem sou um nerd Mas eu sou, por isso que agora Eu te garanto que você já se fudeu, por quê? Quando eu rimo, mano, você acorda, toma pílula vermelha Porque eu sou o seu morpê ou você Vai ter que me entender Cê não entende, não é o bom ouvinte Já que o papo é de pílula e morpê Ou quem dera tua mãe e tivesse tomada do dia seguinte Sabe por que rap é viagem? Só esse ano a Red Bull pagou minha passagem, cara É diálogo mesmo, é um debate Se você não aguenta, não aguenta Fazer o que é um combate, parceiro Agora cê vê um salve dos pimenta Os moleque que é bom Chega tranquilo e agora cê tá tirando Red Bull pagou sua passagem Apanhou lá e eles falaram, volta andando Lembra, falaram de desodorante E a punch vem no efeito aerosol Esse fleck aqui no café se mexe ao peck É que aqui na batalha, esse ano tem voo É Guarulhos 77 Eu virando aqui no meia-meia Matando esses MC que quando vai fazer um verso Mano, com certeza só solta uma ideia feia Você falou muita merda, mas cê tá ligado Que agora o Apolo faz o verso e vai à tona Falou de desodorante, quem dera seus amigos Fosse Ricksona, todo mundo te abandona Esse gol virou nova, cara Você perde no em redução Falar de redação Seu lírico é vasco, tem redução Então calma, que a rima é minha É igual na prova do Enem Passei na prova sem fazer as trinta linhas É, não fez as trinta linhas, não fez não Por isso que eu faço do meu rap a minha dissertação Sobre faculdade, eu sou uma pessoa formada Mas perdi meu diploma entre folhinhas de batalha Pode ver Sem feiro, cê para, cê pensa, vou te matar E eu sem feiro, você é coveiro Sabe o que cê era, o cara crachá E se o que cê não me entende, acha por quê Deixa agora explicar Cê é sem feiro de ama, sem feiro de calma Sem feiro de palma com o seu Pra ver o que eu faço, eu tô no meu estilo Faz improvisação Eu sou o cara que encaixa com a caixa E quando eu encaixa os caracos caixa Que é o... Foo! 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 Eles foram o anime já Da Blood更all É óbvio Oooo Oooo Oooooo 11 Aaaaah Encontrou Mira Oooo FooO Oooo Como um frentista acendendo um cigarro do lado de uma bomba de gasolina Cara, é complicado, velho Tem um raciocínio muito bom Tanto é que Demora pra você pegar a gente, não tem uma rima Fausto Chega lá Ele é o Luciano Hulk na economização Hulk, seja bem-vindo ao meu caldeirão É mais que um recente na rima dos caras e divertidos pessoal É aí que você se fudeu Existe ser um sabadão Outra impostor querendo ser eu Ô seu arrombado impostor que quer ser você Tá do seu lado Nossa, eu não entendi Eu não entendi o que aconteceu O que? Peraí Eles estavam rimando um contra o outro Só que eu era de dupla Aí tava o Prado lá do Salvador Que era a dupla dele Aí de certo aquele cara falou alguma coisa Que o cara fica imitando ele Entendi Só que às vezes ele não entendeu Que era o cara que era o parceiro dele Daí ele foi e zoou, né Caiu na rima Vou continuar Quem não se trombolhou dos dias E mano, não vou ficar explicando pra você o que eu nem devia Só que sabe o que é engraçado? É você não entender Que ele falou que eu não me conheci Vem me jogando na cara Rima clichê Não vai ficar se explicando? Como assim? Você tá correndo? Se desde o primeiro round é isso que você tá fazendo? Aí eu não entendo Você se engasobou A avenida é longa e teu retorno já passou Aí Esse cara pregada com medo Eu nego três vezes que você é ruim Já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não Você dura oito vezes mais Essa é sua vida Que engatilha Você é assim Me adoração Mas o meu brinquedo Não pega na pilha E também tu fala que eu atropela com você Você tem muito para ensinar e eu muito para aprender Sempre pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé Fristali e provido E com a minha fé grande Eu aprendo a mover montanha Ô afirão Eu falei isso com a sua dupla E esse papo agora você me mantém Pode vir na linha Que eu vou bater na sua cara E você não vai arrumar nada Que eu não treino pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas dito que apanhar Pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bica nele Se a carabuza serviu O boot vai servir também Pô, 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 pô para dar uma aqui no arsenal não tem um bagulho de mil grau mano sem maldade eu falei que era funeral ornamental e agora nós matamos dois bozal do tempo era pequenininho de tal tá botando o rap nacional parece uma música tem aqui no pente várias a levada é diferente acabando sempre com a sua mente ok mora cachorro de raça na rua agora eu quero ver se você pega essa vida nossa é uma coisa que você sabe que você nunca vai ter o tempo do vagão se hoje você tá raivado é porque você foi meu aluno primeiro então prepara esse terceiro para acontecer tomou na cara porque eu tô pronto para te bater ele tá raivado porque aprendeu com você então responde a pergunta você não tá por que é o salvador o salvador contra uma grana do cara acabou rapaziada que cara teve umas rimas ali que meio não tem uns que que parece música que eu perguntei que parece que eles ensaiaram sei lá bom velho dá para acreditar dá para acreditar lógico esse é um raciocínio muito rápido mas parece que até ensaiar parece uma música mesmo não dá os caras são muito bons né sim não tem nem como falar de todos que é um vídeo muito grande a gente acaba esquecendo veja você pensa em uma já começa outra muito boa também aí já começa a fazer uma coisa que superar anterior mas uma coisa tem que falar os que estão ali são melhores caras são bom cara são muito bons né então parabéns a todos parabéns ao raciocínio deles ali isso é muito bom é impressionante top galera eu queria falar não acompanho não tava comprando muitas batalhas ultimamente sempre acompanhava antigamente né as antigas teve um cara ali que eu não conhecia a maioria eu conhecia mas teve um ali que eu não conhecia achei muito legal o raciocínio dele muito rápido fala muito bem temos que uns poetas mesmo os caras são poetas e vai ali os caras são muito bom mas achei muito mais cara e uma eu percebi que o magrão tem mais eu acho e o prato foi o que mais apareceu eu também fiquei bem assim admirada a questão que ele falou que o herói dele é porque aquela parte ali para mim olha o prato fechou com chave de ouro parabéns aí isso aí a gente tem que ter admirar as pessoas sim mas os nossos pais são tem que ser nossos heróis realmente eles que estão levantando cedo para ir trabalhar ali para a luta para dar o melhor para sua família e eu fico admirado esses meninos aí valorizando os pais eu vejo que eles têm um respeito muito grande pela mãe também valorizam muito a mãe um respeito a mãe do outro ali né achei muito bonito parabéns por esse lado aí também isso aí galera então se você curtiu e gostou aí já dá o like no vídeo se inscreve no canal que é muito importante foi isso aí por hoje tamo junto é isso aí tchau tchau tchau